Vai ser uma daquelas partidas que não precisa nem anotar, vai ser inesquecível pra todo o sempre. Estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Iremos acompanhar o jogo entre Corinthians e Bayern de Munique. Elias foi pego embaixo da sai. Benatia. Segura, segura o homem que ele não vai parar não, hein? Meteu pelo alto só pra confundir a zaga, hein? Saiu pra escanteio, Corinthians vai bater. Jadson. Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto pra bater o escanteio. Agora eu gostei. Gostei da zaga, legal. É assim que se joga na cozinha. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Ele deu um chute forte pra frente. Lewandowski. Fez o passe por entre os zagueiros. O Bayern de Munique está à frente do placar. Saiu o primeiro zero do placar. Sensacional o gol do moleque. Chega de azeite. Quando esse cara chuta de longe, a bola vem toda torta. Não tem jeito pro goleiro. Caiu o primeiro zero do placar. E eu nem esquentei a minha garganta ainda. O gol do bloco. Que bolaça. Eles estão pegando o clima da defesa e no ataque. Meteu a bola pro cara correr. Gol do lance. E, sim, sim. Guardou. Nossa, mãe do céu. Está saindo um gol atrás do outro. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não. Mas a maioria deles. Mas o único que não podiam ter deixado livre é quem fez o gol. O que é que eu vou dizer na encarga? Que bela ensacada, hein? Pelas barbas do profeta. Está todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol está saindo. O Cássio bateu o ropa nessa balanço. O que é que eu vou dizer na encarga? O goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra estanteio, né? Três gols pro homem hoje. A defesa não vai do que direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Vai rolar de novo o melão. Pra cara. Três a zero. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Tiago. Reberê. Páscoa. Nasteirinho. Beleza. Gil. E o Renogio vai chegando aos 30 minutos. Veja uma falta ali. Vai logo ali. Miller. Mantou a bola lá pra frente. Alfa. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. Baredão. Baredão, meu. Tão falta mesmo, credão. Toca o rolo. Toca o rolo. Pode seguir de novo. Vai embora. Fez o passe por entre os zagueiros. e aí 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 eu preciso um pouquinho mais de treino é aí para fazer esse tipo de corpo do Pô, não tá com pena deles, não. Vai ser uma sacola. Malandro, você viu o azeite que ele botou na criança? Esse cara é impressionante. Quando a bola chega pra ele em qualquer lugar, os companheiros já começam a comemorar o gol. Foi o que aconteceu de novo. Ah, agora sim. Vamos fechar o caixão. Dá aquele bateu da miúva aqui. Vamos aqui, vamos. Foi direto pro gol. Tá certo, tá certo. Tô no chão, dificulta a defesa, hein? Thiago, demora pro gol. Alf, Jadson, mas ele tentou mandar lá pra frente. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Progou a bola, bateu pra frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Elias, e golaça. Ih, pegaram os caras de calça curta. Elias pro gol. O árbitro não apenta ao final da primeira etapa. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Já rolou a bola para a segunda etapa. Já rolou a bola para a segunda etapa. Jadson, eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Robinho, mostrou a vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Ainda não tem jeito, ali não tem jeito, é um paredão, velho. E golaça. Lá vai, bola. Robinho, jogou a bola. Robou a bola. Thiago Lewandowski jogou a bola lá na ponta. A bola saiu, e se saiu, é tiro de meta. Lindo passe, olho no lance. Elias vai tentar achar alguém lá na área. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Graham. Miller. Lewandowski. O que é isso, professor? Vai pra cima deles. Um lançamento comprido ali do lado do campo. A intenção foi boa. Boa demais, bonitão, mas precisa saber o quê? Caprichado, passe. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado, pelo menos. O Bayern de Munique não consegue ficar com a bola, meu. O que que aconteceu? Corinthians, tá largo hoje, hein, mas olha, é melhor ficar ligadaço, porque senão a casa vai cair uma hora. Jadson vai tentar levar o time para o time para o ataque, hein? Opa, apareceu um chintão, mas saiu um lançamento. Agora a bola é sua. Se ele não esticasse a bota para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Lewandowski, gostei, 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 gostei dessa bola enfiada por baixo. Miller. Foi boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Estava bem ali e tomou a bola. Despachou lá para frente. Foi bem, foi bem ali o municão para fazer o corte. Fez o passe por entre os zagueiros. Ei, segura ele, onde é que ele vai parar? Olha o lance, hein? Para, sou o capim do fundo do gol. Uma bola cheia de malandragem. Que lindo gol. Quando esse cara chuta de longe, a bola vem toda torta, não tem jeito para o goleiro. Vai começar tudo de novo agora. Agora só está faltando a rapaziada entregar a rapadura, hein? Já pensou? Veja só se o cidadão fura essa bola. Olha só o lançamento do menino. Devolveu a bola. Agora, a vaca não foi para o brejo por short. O gol dava madurinho, madurinho. Robin. Minha Nossa Senhora! Levanto, Ristini. Jadson. Ele mandou pelo alto. Olhou, cortou essa bola. Manda lá para frente, cidadão. Aí não. Foi dali mesmo. Na braçona do Agrião. Bom passo. Abriu o jogo pela lateral. Elias. Está encerrada a partida. Hoje ninguém pode abrir o bico. O pessoal jogou muito. O Bayern de Munique. O pessoal예요.